Intro Foda Voltamos aqui com... É isso! No último episódio que vou lançar aqui no meu canal O resto vai tudo pro canal de live porque eu joguei muito E realmente começa a ficar meio repetitivo pra eu trazer aqui em episódios Então no canal de live vou postar tudo, vai ter muita coisa lá Só esse primeiro vídeo que eu vou postar lá Assim que saiu esse vídeo saiu lá também Tem 7 horas e meia Então, vê esse vidinho editadinho porque fica mais fácil de vocês acompanharem E depois vai lá no canal de live Se inscreve lá também, deixa o like aqui e o comentário Obviamente Porque esse jogo é lindo demais Eu não usarei ele ainda em live, tá perto? Se você não sabe que jogo é esse É um jogo de RPG Feito só com caractere bonitinho Lindinho demais Aqui no izinho, vai no izinho pra assistir os outros dois episódios Não tá aumentando O Planalto Rochoso não tá aumentando Estrela né? Eu acho que pra aumentar mais uma estrela eu preciso pegar a próxima pedra Vamos no desfladeiro esquecido Com o escudo e a espada Ah, mas o escudo demora pra carregar Caralho! Nossa! Mano, tô com 10 de vida só Pera, o gancho era melhor Porque atordou e ele não chega em mim Lixo! Eu acho que o gancho é melhor ainda Vou tentar só passar Só escudo, escudo e gancho É melhor Nossa! Mano, mas ferra muito mosquito Mas deu bom, deu bom, deu bom, deu bom Vamos ver agora que tem muito desses po- mas eles ficam dormindo O fato de atordoar um pouquinho é muito bom Ah, tem de novo esse cara Ah, tem 300 de vida agora 300 de vida, fudeu Nossa! É, o dano dele tá maior Tem mais vida Geloolgia, resíduo de leuce Eu vou morrer Vou só vazar porque eu não consigo ainda não Será que o machado não dá mais dano nesse bicho da árvore? Não sei A gente pode tentar Caverna do medo Ah, dá pra ficar luteando assim no 3 Vamos no 4 com a besta Vamos ver quem a gente vai pegar aqui Eita porra Nossa, mas essa besta é muito boa, velho Besta e gancho Pode ser, é porque tem a distância de cada um também Alcance 22 O gancho 13 É pertinho Não, mas não dá A besta e o gancho usam em uma mão só Tipo, em uma mão certa Não dá pra colocar os dois Ah, não dá A besta pode ir na outra mão Gancho que não Ok Mas aí eu não tenho defesa nenhuma Apesar de eu matar mais rápido Eu prefiro ir mais lento Só que ter o fator do escudo Porque sem o escudo Me ferram muito Aí vai ter a chefão de novo Qual que é o nome dela mesmo? Boleste, a astuta Que isso? Ah, eu tô envenenado Eu tô envenenado Que que é isso? Fudeu Ela ataca muito rápido Não dá tempo de ficar com o escudo Caralho, o Boleste me debulhou Estamos em mais lenço... Ma... os lençóis Mais lençóis Muitos lençóis Deixa eu ver se foi com o escudo e besta Então, mas o foda é que quando você toma o dano O escudo tem que carregar E aí não carrega em tempo suficiente Isso não é bom Você já tá com o escudo carregado, beleza O primeiro ataque você consegue tancar Mas os outros não Vamos ver se com a aranha é melhor Ficar atacando de longe Ah é, porque a primeira vez eu fiquei de longe mesmo Porque eu não recebi nenhuma mordida da aranha Dessa vez eu tomei quatro mordida E o dano é muito alto É, ó É isso, mano Vamos ficar com a besta e o escudo Beleza Deixa eu ver aqui O que tem aqui dentro Uma espada Acho que eu vou conseguir melhorar minha espada Certo? Certo Junto os dois, funde Funde Ae moleque E as duas Três Vamo ver De quatro de dano foi pra seis Nove ponto quarenta e sete de dano por segundo Cinco de alcance Boa Então eu vou desse mesmo jeitinho Na caverna número quatro Deixa eu ver um negócio Em vez de colocar o escudo Eu vou colocar a pedra da experiência Só pra ver como funciona Será que é depois que eu ganho a experiência? Ou só no chefão talvez? Tô ganhando a experiência? Eu não sei Vai, vamo ver 160 de vida, vai Ai Ai Não sei se dá Não dá Ela tá atacando muito mais rápido dessa vez Antes de eu morrer, vai Vou sair antes de eu morrer Vamo ver a floresta dos cogumelos Só que com a espada três A gente tem que ficar testando Pra ver o que que rola Mano, é muito daninho Tá, eu passei da onde eu tava da outra vez Nossa, minha vida só cai muito Mas vamo indo Isso é diferente? Não, acho que é o mesmo cogumelo Cogumelo não Caracol grande pra chuchu Eita Matei o caracol grande pra chuchu Caracol grande pra chuchu Caracol grande pra chuchu Tá, vamo pegar o item Pelo menos isso Passamos Beleza Finalmente, passamos aqui Temos uma estrela, ok Varinha de pedra Outra besta Runa de vigor Outra runa de vigor Eu queria ver se conseguia misturar coisas, tá ligado? Eita, foi! Varinha de vigor 18% de chance de dano em área Mais 1 de dano contra inimigos de aether 13% de roubar vida Roubar vida Eita, consegui também Mais 0,24 de armadura por inimigos de aether em combate 20% de chance de curar 2 pontos de vida ao receber ataques Esquiva 7% Tá, eu vou usar esse escudo agora Ao invés de ter 2 pontos 2,5 de proteção Eu vou ter 2, só que tem tudo o resto Vamo tentar a caverna do medo de novo Porque agora eu tô com esse escudo foda Ah, eu roubei 2 de vida Tá bom, vamo lá Tá, vamo que vamo Vamo ver se agora a gente consegue Porque as vezes vai aumentar a vida Errou Yes, tem a esquiva Esse mais 2 tá funcionando Ai meu Deus do céu Vai Ai Não 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 vai dar Ah Saco Não Eu também Vamo ver a floresta de cogumelo com esse escudo foda Ah, esse é o pra chuchu, né Olha lá Caracol grande pra chuchu Boa Tá dando bom Tá dando bom Nossa, esse escudo tá muito bom, velho Passei, yes Mais 1 de vida Que que é isso? Caracol, caracujo, caramelo Cogumelo, cogumelo, cogumelo Ah Pilhas de armas se alinham pelas paredes circulares da casa cogumelo Uma lareira de chamas animadas ilumina o ambiente Um amontoado de tecidos velhos e extintamente centralizados no chão Lentamente se ergue como uma figura alta e vazia, movendo-se em sua direção Ei Saudações, viajante Bem-vindo ao meu loja Eu sou Hans, o comerciante Ao meu loja Se você está à procura de itens, veia ao lugar certo A floresta dos cogumelos é perigosa e cheia de assustadores e inimigos de vigor É melhor se equipar Para minhas novos clientes, com a compra de dois itens, você ganha este livreto de criação Boa Mano, é tipo candy box mesmo, que você consegue fazer os livros lá Nossa, mó, mó da hora Espada de vigor Ah, esse aqui é o preço das coisas Escudo Ah, besta Urna de veneno Espada de vigor 8% de chance de dano crítico multiplicado por vezes 3 Vou comprar mais uma besta Ah, vou comprar esse aqui Comprei dois itens Eu ganhei um negócio Comprei dois itens já, moço E se eu comprar um desse? Que aí eu consigo fazer mais um Melhorar meu escudo E comprar mais um escudo Voltar Nenhuma escolha é realmente ruim Mas joga um pouco de veneno em um problema e ele tende a desaparecer E esse é meu lema Que você jogou veneno em mim? Glucu Wush Aqui está seu presente grátis Eu deixei alguns dicas de criação na página final Ele tem problema com masculino e feminino Livreto de criação Eu renovo meus estocos todos os dias Obrigado por que sempre Ah, então toda vez vai ter item novo Ou os mesmos itens só que de novo ele Flores do cogumelo 2 Lógico o cogumelo, a gente consegue direto Itens, tá Temos aqui a espada de vigor E o livreto Eita, itens e sua construção Por 3 de 35 Tá, a gente consegue Ah, aqui fica marcado O que a gente já descobriu Espada de pedra rúnica É uma espada com... Espada 1 Talvez Só o escudo Bom, isso aqui já vai? Não vai Tá, mas isso aqui eu já sei Guarinha de vigor E aí se eu fizer isso aqui Eu faço isso aqui Se eu fizer isso aqui Boa 3.1 3.1 foi pra... 4.29 Bom, agora que eu tenho a besta foda E o escudo foda Consigo na caverna do medo 4 Agora eu consigo isso aqui Não é possível Nossa Crítico de 10 Top GG Nossa Nice É isso aí, ó Olha isso aí Presta atenção Presta atenção Agora vai, mano Quero ver essa aranha Borlache lá Lola Lalalalalala Agora vai Não tem como não ir Não tem como não ir Eita, tem sim Calma, calma Vamos com calma Não, não, não Deu, deu, deu Não vale Errou, errou Já era Não, para, para Errou, errou Boa Vai Caçamba 30 de XP Boa Vou pegar meu... Oh, 5 estrelas Vamos ver aqui o baú O que veio Dois escudos Uma runa de veneno Boa, runa de veneno Mais 5 de dano contra inimigos de vigor Será que consigo juntar a minha espada com a espada de vigor? Não, acho que não, né? Não vai, né? Se eu só estudar mais aqui Só deixa eu ver Esse aqui é 8% de... Crítico É, entre uma espada 3 Uma espada 3 de vigor é melhor A de vigor Fazer o seguinte Será que isso aqui vai? Não Isso aqui também não Porque tem que começar do zero Você tem que fazer a primeira espada 1 Vamos ver, vamos ver Estou estudando, estou estudando Vou colocar uma espada com veneno Não faz Será que tem que fazer a varinha primeiro? Varinha com veneno Beleza, varinha de veneno 12% de chance de dano em área Mais 1 de dano contra inimigos de vigor Ataques aplicam menos 1 de redução de dano Para cobrir 3 segundos Tá? Se a gente juntar isso numa espada Beleza, espada de veneno Mais... 3 segundos Multiplicador de crítico 3 E aí... Vira uma espada Você não taca mais Agora eu vou fazer o escudo Vou ver Beleza, escudo de veneno Mais um tipo de armadura para inimigos de vigor ao combate Agressores recebem menos 1 de redução de dano 3 segundos Esquiva 7% Tudo que minhas... Minhas coisas estão tudo tipo nível alto já Então eu tenho que fazer lá do zero, sabe? Espada de pedra 8% de chance de dano Ah! O negócio de pedra então dá É que dá porcentagem de crítico Então entre espada normal Espada de pedra É melhor a espada de pedra Porque a espada normal Ela só não é nada A espada de pedra Nível 3 Seria a mesma coisa que essa aí Só que com mais porcento de chance Dá um crítico vezes 3 Será que dá para fazer besta também? Com veneno, essas coisas? Deixa eu tentar agora no 4 aqui do desfiladeiro Talvez eu consiga agora Nossa! Que capaz de eu conseguir matar agora Esses cudos e essas espadas estão bem fodas Eu recupero vida, tá ligado? É muito bom Aí, agora vai Agora vai, agora vai, agora vai Ele ataca muito mais agora Boa, boa, boa Vai xiloxalaxinigi aí, ó Já era GGzaço Vai! Essa jossa Toma! Boa! Uh, 46 XP Facinho Essa foi fácil demais Música